Esse é o Mandelão das ruinhas, sucesso com a mulherada E ninguém moreira bebe, só o Mandelão avançado Só o Mandelão avançado Ela fosse nela que pô, evolu toda gostosa, deita a pinha na tua cara O indicador pela vó saúde, a gente arrependa, e tu senta a noite inteira, vai Toma paciente, você vai, 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 vai Eu vou te deixar, maluco Madrugadão tá te chamando, te chamando, senta por cima, faz a posição Epa, meu forte, pula, pula, foi pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Epa, meu forte, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Com o Mandelão avançado Com o Mandelão avançado Com o Mandelão avançado Ela por cima, ela que pula Epa, meu forte, pula Deita a pinha na tua cara O indicador pela vó saúde, a gente arrependa E tu senta a noite inteira, vai Toma paciente, você vai, vai Toma paciente, você vai, vai Toma paciente, você vai, vai É o marido sanguário que eu vou te deixar, mamãe Madrugadão tá te chamando, ticha, 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 ticha Senta por cima, faz a posição Epá, não pode pular, 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 pular Epá, não pode pular, 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 pular Epá, não pode pular, 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 pular Mula, mula, pular, 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 pular